Música Eu quero ver, eu quero ver, vou falar, o Natal vai morrer, vou falar, eu quero ver, eu quero ver, sangue Ah, então pode pão, eu começo versando, tá ligado que agora faz, eu tô assassinando Cê presta atenção, que agora cê comédia, boteda neiori, essa aqui é a nova era, tá ligado que agora vai mudar Você tá ligado que parceiro, agora eu vou te falar, porque cê tá ligado que aqui cê é cuzão Mudança, eu sou a marca, eu tenho adaptação, só que você não, cê não entende Tá ligado, parça, que agora que você até se rende, olha só, cê é esquisito Adaptação na matemática, fô do Isaac Newton Você não é adaptação, então pode ir pra aceitar, faz pra adaptador, é fácil de te retirar Te retiro agora da batalha, cê sabe mano, que o meu flow é de canalha Você não consegue entender essa brisa, a era é nova, só que a essência sempre vai ser das antigas Então pode pegar, pois eu sou eficaz, minha mente é instruída como dos anos três trás Eu até travei, tô igual esse otário, também se pau no que, que não é meu adversário Não sou pau no cu mano, troca o disquete, é adaptação, só que cê é moleque, não assim adapta ao rap Cê entendeu, é foda moleque, eu tô chegando Cê sabe que é rima, mola, tu já tô insano, tô atravendo Cê sabe que é natural, cê quer atacar, que é desna roda, cultural cê leva um pau Cê entendeu, é foda nessa parada, não mando rima, clichê diferente de você que é decorada Cê entendeu, o beat vira, viram na porrada, cê sabe que eu tô chegando, minha rima tá atara Cê sabe, moleque, eu rimo, mas não dou falha, minha rima tá cortando e eu rasgo igual navalha Cê entendeu, é foda, eu tenho ideia, rasgo igual navalha e cê sangue, a mulher que corta a sartéria Cê não tem ideia, não passa informação para a plateia Cê sabe que minha rima sempre é sincera, eu sou sincero, não desespero Você é decorada, mundinho, preso, cê vive no seu ego Ei, você não é sincero, eu vou explicar bem assim Se você for sincero, cê ia chegar e ia falar que é ruim Mas já que não é, eu vou chegar rimando Cê sabe, mano, que agora eu tô improvisando Cê virou com o beat, só que ele não virou contigo Te viro na pancada, pois cê nunca foi, meu amigo Tipo nenhum vira, mas agora cê consegue entender Freestyle de pesado, agora eu vim entreter Mano, agora é na levada, tipo nenhum vira Só que é final de ano, cê não vai pra virada Cala a boca que é minha vez Cê tá ligado que você é meu freguês É tipo essência e você tá de deboche O soco é na sua lata, sua bucha já sai roche Tá ligado? É tipo trocadilho Parceiro tá ligado que agora você que quer trocar tiro Olha só, que aqui cê é cuzão Não é virar, você é mais manjado que virar catraca de busão Só que eu pego multa, tá ligado? Eu tô esquecendo a punchline Aqui aliado, cê balança a cabeça E falou de virar Só que cê tá ligado que agora eu vou te falar Já que é pra virar, com certeza Aproveita e fala não que nessa hora eu vou virar sua cabeça É isso rapaziada Ô mano, vamo passar vibe pros mano Vamo gritar mesmo, ô quando gostar da rima Barulhos, barulhos, aqui gostou da rima do AMJ NTN Piedis O cara deu um exemplo de grito Vai te bater depois ele, tá? Tá ok? Dois MCs na batalha, mano, sem desmerecer Batalha né rolê, batalha né rolê Dois MCs na batalha, mano, sem desmerecer Batalha né rolê, batalha né rolê Só que eu vim te matar, eu tô voando alto Então não vou aqui te enxergar Pois você tá embaixo, pra mim você é um cabacho Agora eu te despacho, pois cê não sabe rimar Sem rimar, olha que MC vacilão Cê tá alto igual seu ego, já ensinou esse balão Cê entendeu? MC vacilão, só uma put E eu te mato agora com apenas um refrão Mano, eu vou te passar um conselho Por favor, vê se me entende Eu tô voando alto, tô planando dessas serpentes É tipo nenhuma serpente, só que nem se acabo Cê tá pra cascavel, pois cê ataca com o rabo Pode pá mano, olha a rima reveria Se conselho fosse bom, não se dava, ele se vendia E eu vai tomar no cu pra lá Cê cobra, cê sabe que eu bote, cê não vai acertar Claro que parça, eu vou acertar O conselho eu distribuo, vai de você se vai querer escutar Então, esse é o free, cê quer o melhor conselho de um amigo Você é ruim, mete o pé da vida Pode pá, eu distribuo conselho, amigo Olha só a jogada, eu distribuo o punchline E vai tudo na sua cara Cê entendeu? É foda, é o conselho, é o conceito Cê é um MC cuzão e eu te mato, cê é suspeito Só que mano, calma, pois esse é o flip Cê joga punchline na minha cara, eu desvio o pique em Matrix Você sabe mano, que você gosta de dar o rabo Não, do rabo mano, olha as ideias Cê tá por um triste, é Matrix, cê tá preso nessa matriz Cê entendeu? Agora esse batu a minha vez já respira Vamo lá rapaziada, foco na votação e vamo fazer barulho, hein mano Barulhos, barulhos pra quem gostou das imãs do NTN Kied Só pra confirmar, NTN Kied Kied, próxima fase